Galinha 9! Galinha 10! Galinha 10! Galinha 10! Galinha 20! Galinha 20! Galinha 15! Galinha 15! Galinha 12! Abre corduco de latas! Que legal! Gente boa! Tudo que você quer! Estão aqui no cargo! Nos produtos importados! Ninguém sobeiro!! É impressive! Ainda tem, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. E galera, mais verdura, né? Verdura, frutas, melozinho. E galera, mais verdura, né? E galera, mais verdura, né? E a amiga Letícia Cunha, dona Selma Teixeira, né? Também lá de Fortaleza. E galera, mais verdura, né? E galera, mais verdura, né? ... ... ... ... ... ... ... Cheirinho para cá, olha aí, cheirinho para cá. Cheirinho para cá, olha aí, cheirinho para cá, olha aí, cheirinho para cá. 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 Alfa é o real, três mais comenta é dois. Alfa é o real, três mais comenta é dois. Vai, geral, é 3, 3, geral Vem, 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 vem Diga, amiga, 4 mil euros é 2 reais 4 mil euros é 2 reais 4 mil euros é 2 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?